Fala galera, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, trazendo mais um jogo para Android Para você jogar com Gamepad, fazendo o teste com 3 Gamepad diferentes Controle de PS4, IPH9128 e o Fightpad da MadCats Vamos ver como foi o teste Lembrando que sejam todos muito bem vindos aqui ao canal Esse é o vídeo número 17 de jogos de Android Que funciona com Gamepad direto Galera, se você perdeu o vídeo passado que foi do Ark, dá uma conferida Vou deixar aí também a playlist para você conferir todos os jogos que eu estou fazendo aqui Lembrando que se você é jogador de Gamepad no Android Dá uma passada no canal parceiro aqui, X2 Games, o rei do Gamepad O cara põe todo dia controle novo, teste com mapeador, sem mapeador no iOS, no Android E se você tem problema com mapeador, passa no canal Posso ajudar o nosso amigo Junião, que está disposto a te ajudar lá O canal é especialista em panda e manja também muito dos aplicativos para remap Beleza? Dá um recado aí, não deixa de conferir, os links estão na descrição Chega junto, dá o like, compartilha com o amiguinho E bora somar, bora para o vídeo Então vamos lá galera Nesse vídeo eu trago mais um jogo para você jogar com Gamepad no seu Android sem complicação E o jogo é Castlevania Symphony of the Night É um jogo que foi sucesso no início do primeiro Playstation Esse é o 13º título da saga, eu não conheço muito Mas é clássico, nostálgico para quem é dos anos 90 principalmente para 2000 Sensacional galera Castlevania é um jogo que é pago Ele está custando R$10,90 O jogo da Konami, o tamanho dele é 596 MB E eu fiz o teste aqui no Samsung Galaxy S10 Fiz um headset Bluetooth Muito top o som Está muito bom Enfim, vale a pena pagar os R$10,90 no jogo Para quem curte, quem é nostálgico O mercado de hoje em dia precisava jogar mais esse tipo de jogo para ver o que é jogo mesmo E eu joguei controle de PS4 Com o IPH9128 E com o MadCats Fight Pro Todos funcionaram de boa Dois via Bluetooth Só o MadCats que foi via cabo O Conector já reconheceu Não achei nada para poder configurar Os comandos Lembrando galera Que não é necessário nenhum tipo de aplicativo Para você conectar e funcionar no jogo Esse é a conexão direta Se o celular reconhecer no controle Provavelmente todos os controles vão funcionar Que for compatível com o seu telefone Pelo menos esses três modelos foi de boa Tranquilo Não tive lag Não tive problema nenhum Muito nostálgico o jogo Eu acho que vale a pena Para quem curte Pagar os R$10,90 Você não quer pagar os R$10,90? Vou deixar um card aqui em cima Para você ver como você ganha os seus trocadinhos No Google Rewards Para você comprar esse jogo Porque eu compro tudo com os troquinhos que eu ganho lá Galera Então ó Essa é a dica de hoje Funciona muito bem com o Gamepad Espero que vocês tenham gostado Dessa sugestão Dessa dica nostálgica Bom divertimento a todos galera Deixa aí seu like Compartilha Oh Oh But this world Invited me Your own kind Called me forth With praise And tribute Tribute? You're a thief You steal men's souls Their freedom Freedom is always Sacrifice to faith Good hunter Or are you Truly Here by choice? All I'm here for Is you To hell with your heresy You're nothing but a blight Se precisar de qualquer instrumental, seja pra game play, trilha sonora em geral, animação, rimas e letras, coisa e tal, fala com nós, cola com nós, é Just Go Beats, cara, fala com nós. Just Go Beats. 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 Just Go Beats.